Porque o tempo de estiagem tá chegando aqui no estado de Goiás e pra se ter uma ideia, esse calorzão que tá aí pegando todo mundo, tá chegando até 34 graus em algumas cidades do interior, chega até 37 graus. E quem vai explicar o que tá acontecendo com o tempo, por enquanto, até agora no mês de março, é o André Amorim, que é o gerente do CIMECO, que vai contar pra gente. André, por que tanto calor, André? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Loares, boa tarde a todos. Eu tava brincando aqui, é um sol pra cada goiana agora, viu, Loares? Tá desse jeito. Mas vamos lá, nós estamos com um bloqueio atmosférico desde a semana passada e dia após dia, por falta da chuva, que a chuva controla a nossa temperatura. Então, com isso, as temperaturas têm subido realmente muito e, infelizmente, a chuva deu uma trégua. Por um outro lado, foi bom pro produtor rural, que tá colhendo, tirando a soja do campo, que até então as chuvas estavam atrapalhando. Mas agora já tem uma boa parte da safra já colhida, mas, em compensação, o calor chegou e chegou forte. André, até o próximo mês ainda vai ter um pouquinho mais de chuva, mas vai ter chuva por agora, pra poder aliviar um pouquinho essa tensão do calor? Sim, nós estamos aqui no mês de abril, é o nosso último mês do período chuvoso, né? Maio já inauguramos aí o período seco nosso. Apesar de algumas características, tá bem, né? O solão tá bem forte, mas sim, ainda nós teremos algumas chuvas. As chuvas em abril, elas serão chuvas irregulares, né? Então, temos aí uma média aí de 100 milímetros, 110 milímetros de chuva. Então, pode chover em alguns municípios mais, outros menos. Mas nós estamos na reta final da nossa chuva, né? Nosso período chuvoso já tá chegando aí na reta final. E quando acontece esse período de estiagem, acontece também o período de preocupação por parte dos órgãos responsáveis, né? Com certeza. Nós já estamos, tanto a CEMAD, né, como os outros órgãos do Estado, já estamos em reuniões, mesmo que virtuais, pra delinear ações para o próximo período seco, né? Então, a gente até aproveita o momento e já toca no assunto. Problemas, queimadas, né? Então, o período seco pode vir um pouquinho, mas antecipando aí já o período seco pra maio, a questão das queimadas é a questão também dos nossos recursos hídricos, né? Nosso período de estiagem, há um maior consumo de água, mas a gente tem que tabular isso tudo pra que possamos passar esse período de estiagem mais tranquilo. Velhos problemas que voltarão a incomodar. Agora, André, é exagero dizer, com esse solão que tá queimando nossas costas aqui, a gente pode até fritar um ovo no asfalto? Tá quase, viu? Tava até brincando, nós estamos suando a camisa aqui, né, Pabllo? Mas, realmente, tá muito... a temperatura tá muito alta e à tarde, no período da tarde, a nossa umidade relativa está já em estado de atenção, caminhando por um estado de emergência. Nós estamos aí com 20% no período da tarde. André, só pro pessoal em casa entender, por que as madrugadas são frias e o dia é com muito calor? Sim, vamos lá, é o que nós chamamos de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Nós não temos cobertura de nuvens, ou muito poucas nuvens. Então, da mesma maneira que o sol incide e esquenta rapidamente a superfície, ele também, a superfície perde calor rapidamente na madrugada. Então, às vezes, a madrugada está um pouco mais amena, mas, se observarmos, ela esquenta muito rapidamente durante o dia. Olha, eu vou falar o seguinte, tá com a previsão aí que pode chover final de semana, mas deixa eu colocar ali, vou mostrar ali pra gente. Aquilo ali é sinal que vai vir uma chuvinha, pelo menos pra refrescar um pouquinho? Nem pra refrescar um pouquinho, viu, Douglas? Mas, infelizmente, essas nuvens surgem, mas ainda, por enquanto, nós temos que aguardar mais um pouco. Esse sistema de alta pressão, esse bloqueio, ele vai enfraquecer e vai propiciar, sim, que a umidade da Amazônia chegue, outros sistemas meteorológicos possam agir aí e favorecer pancadas de chuvas aí pra amenizar o calor. André, muito obrigado pela participação. Então, aí, viu, Loares? Por enquanto, muito sol, um pouquinho de chuva pra amenizar, mas, a partir do finalzinho de abril, a coisa vai pegar. É aquela história, né, Douglas? A gente, eu acho que você também sofre igual eu, a ponta do nariz e a testa, vou te contar, você sai um minutinho do sol, já fica ali sapecando. Olha aí, ó. Lencinho, lencinho. E esse é bordadinha, bonitinha. O Douglas já transpira mais que eu, agora, demais do sol ainda. Ô, Douglas, parece que tem alguém tomando banho aí, Douglas. Parece que tem um morador de rua que tá aproveitando esse calorão pra tomar banho aí, atrás de você. Tá, cadê ele? Tem, sim, olha lá. Olha lá, o pessoal tá aproveitando aqui pra refrescar um pouquinho do calor, né, e tá aqui aproveitando e tomando um banhozinho. Aqui também tá um pouquinho mais um ventinho frio, porque o pessoal tá aguando aqui algumas plantas, né, então deu uma amenizada um pouquinho, mas o sol, o calor que vem de cima pra baixo tá incomodando, viu?